E aí galera, boa tarde, estamos aqui na rodovia do Café, a 277, vai para Ponta Grossa, e no sentido ao contrário aí, o cara deu uma perdida ali, ele jogou a carreta lá embaixo, estou fazendo o transbordo da carga, é um bitrem, grande neleiro, provavelmente está com bobina, espero que não tenha acontecido nada com o motorista, que dê tudo certo, infelizmente, aconteceu né, uma curva desida, lamentável, vamos esperar que dê tudo certo ali, que não ocorra nada, complicado hein, hoje dia 28 de maio, 28 de maio, são meio dia e 20, estamos indo aqui em sentido Ponta Grossa e encontramos esse acidente,